Hello! Dia de vlog por aqui no ambiente Pouco diferente por aqui no YouTube, né? Mas no Instagram vocês já estão acostumados a ver Hoje eu vim no cantinho da estética da Bruna Tatajiba Que eu estou batendo ponto aqui toda semana Porque finalmente vamos responder as perguntas de vocês Sobre a criomodelagem A gente já tem um vídeo aqui fazendo o procedimento E aí eu tô nesse processo ainda nos dias, né? No pós e tal, cada pessoa reage de uma forma E como surgiram muitas dúvidas, vocês gostaram bastante Do procedimento e querem saber um pouco mais Hoje eu trouxe a Bruna aqui e ela vai responder E tirar todas as dúvidas de vocês Então bora lá Cesta, filhaça Ó, então eu vou fazer o seguinte Eu já trouxe aqui, coloquei as perguntinhas no outro telefone E eu vou fazer as minhas perguntas pra Bruna Porque tem muita coisa que é técnico E eu não sei responder, eu posso responder besteira Por isso que eu quis trazê-la aqui E eu tava devendo isso pra vocês Se depois desse vídeo ainda surgir alguma dúvida Deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer um segundo? Pode A gente pode trazer um segundo Então, vamos começar Primeira pergunta é onde eu fiz o procedimento? Feito nessa clínica maravilhosa estética Bruna da Tajiba Ela mesma Aproveita e fala um pouquinho pra gente do procedimento Que também é uma pergunta Então, o procedimento, ele é feito com a máquina de criolipólise E aí a gente vai gerar uma harmonização nesse corpo como um todo Pode ser feito em todas as áreas do corpo Desde que tenha uma quantidade de gordura adequada E aí a gente vai modelar esse corpo Geralmente ele é feito no abdômen completo Pra gente ter um resultado mais bonito No caso da Estelinha, a gente fez abdômen e flanco E aí a gente fez pra poder estar harmonizando esse corpo O quadril dela, como vocês podem ver, é bem largo E aí a gente fez também nessa região E nós vamos estar acompanhando tudo com vocês Gente, eu estou muito descabelada Ah, eu acordei um pouco atrasada, entendeu? Mandei ela se arrumar e falei Olha, a gente vai gravar se quiser se arrumar Mas vocês já estão acostumados, né? Próxima pergunta Olá, nos fala se realmente é eficaz esse método Então, o procedimento, ele é comprovado cientificamente Nós fazemos com a parede de criolipólise, como foi dito E aí vai gerar um congelamento dessa célula de gordura Onde ela vai acabar morrendo pelo congelamento E aí nós temos uma redução de até 45% da gordura tratada No caso, como a gente trata o abdômen todo A gente tem esse resultado maravilhoso Essa foi uma dúvida que vocês tiveram por conta do vídeo que eu mostrei aqui Como foi a sua preparação pré-criomodelagem? Um beijo, gatona, um beijo Amanda Delboy Não, gente, a Estelinha fez tudo errado Talvez eu seja um pouco exagerada Era pra ela ter feito aquele pré-crio uns 5 dias antes Ela fez 2 dias antes da crio E aí gerou aquele pequeno probleminha Mas o procedimento da crio No caso do que gerou o probleminha dela Foi um detox intestinal que a gente faz Pra poder organizar a microbiota de todo o intestino Que isso interfere muito no nosso resultado também E aí junto com isso, nós temos uma suplementação vitamínica Pra organizar esse organismo pra um funcionamento melhor de todo o metabolismo Então é estritamente importante a gente começar o pré-crio 15 dias antes Pelo menos do tratamento Pra que esse corpo esteja todo nutrido E aí a absorção do nosso procedimento vai ser maior Eu preciso de aumentar a ingestão de água De aumentar a vitamina do corpo Pra aí a gente ter um resultado 100% eficaz Então, a cintas e talas eu tenho aqui na clínica pra vocês É de fácil acesso Mas eu não incluo no procedimento Porque eu deixo opcional Caso a pessoa tenha alguma cinta de qualidade em casa Ou queira comprar de alguma marca Desde que ela tenha o posicionamento que a gente precisa E também temos casos da pessoa precisar de shortinhos Ou de precisar de um sutiã específico E aí eu deixo isso a critério do cliente Comprar da melhor marca E algo que agrade ele E também você vende separado pra quem não for fazer crio Eles estão me perguntando muito sobre isso Sim, temos aqui Porque a marca que a gente vende Não tem representação em Barra de São Francisco Então como é uma marca de qualidade Que eu preciso que as minhas crio modeletes Usem uma cinta de qualidade Eu sempre tenho um estoque aqui Pra vocês também Quem quiser comprar mesmo sem fazer a crio É, vou deixar aqui o Instagram de novo, tá? A crio afetando A crio afetou Partiu, trouxe É Enquanto isso Eu vou olhando as perguntinhas aqui Você gasta em média qual o valor? Qual o valor? Qual o valor? Quanto gastou? Qual o valor do procedimento? Ele vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente Nós fazemos uma consulta Pra poder avaliar esse paciente Quais são as áreas que incomodam ele E o que vai ser tratado E aí nós vamos fazer o orçamento com base no tempo gasto No que a gente vai precisar fazer O orçamento ele fica em média de R$2,500 A maioria das pessoas sentem um pouquinho mais E quando a pele é um pouquinho mais flácida A gordura mais molinha A pessoa sente menos Mas é só na hora da sucção Fez a sucção Começa a congelar E aí já vai ficando dormente A pessoa já não sente mais nada Quantas horas de procedimento juntando os dois dias? Na Estela nós gastamos uma média de 15 horas Juntando os dois dias Nós começamos um dia pela manhã E fomos até umas 8 da noite E no outro dia nós pegamos só um pouquinho Umas 5 horinhas e finalizamos tudo Esse procedimento é aquele que congela as células de gordura? Isso, é aquele que congela as células de gordura E aí a gente faz a morte delas e elas... Tchau, vambora! A Criomodelagem pode reagir de formas diferentes Dependendo da pessoa? De acordo com as suas clientes Que você já fez, já fez muita gente, né? Já! E aí como que você tá vendo isso? Tem muita diferença de pessoa pra pessoa? Cada um reage de uma forma? Então, o tratamento dele é metabolismo dependente Então, de acordo com o funcionamento metabólico da pessoa A gente vê um resultado mais rápido ou não O resultado final a gente pede com 120 dias Que seria no prazo de 4 meses E o resultado mais expressivo Começa com 45 dias Então, assim, nós temos pacientes que com 10 dias já estão bem fininhas Com 20 dias já estão fininhas Mas temos pacientes também que demoram um pouquinho mais pra responder Lembrando que sempre, assim, tem que associar uma dieta, uma alimentação legal Porque senão o metabolismo fica ruim E aí o nosso resultado vai demorar mais ainda pra parecer Essa é uma pergunta importante também Porque, assim, não existe um milagre Então você também tem que manter Tem que ter a parte do paciente, né? Assim como se você fizer uma lipo que vai remover a gordura A gente vê muita gente que fez lipo e abdominoplastia E aí ter de volta essa gordura E assim acontece com a CRIO também Como o resultado, ele demora pra aparecer Podendo chegar até a 4 meses Nesse período o paciente tem que estar se cuidando Se alimentando direitinho Fazendo atividade Diariamente Senão, por mais que a gente matou aquela célula de gordura O cliente pode adquirir outras Então, assim, sempre tem que ter esse cuidado Eu sempre falo com as pacientes que milagre não existe Independente de você fazer uma lipo Ou qualquer procedimento 50% meu e 50% do paciente Eu, dos meus 50%, eu sempre falo Eu entrego 200% Se eu combinar com você Olha, nós vamos gastar 15 horas Se precisar gastar 20, 30, nós vamos gastar Eu não vou aumentar seu valor Só pra você sair daqui, assim 100% do jeito que eu quero Porém, eu preciso da sua parte de dedicação também Isso aí, viu, galera? Então... Não tem aquele milagre assim, não Quantas sessões você viu algum resultado? Gente, essa é a parte melhor de tudo O procedimento, ele é a sessão única É sensacional A pessoa vai fazer uma vez Dependendo, né? Quando o paciente é um paciente mais cheio A gente vai gastar mais horas Então, a gente vai gastar 3 dias, por exemplo Mas aí, finalizou aquele processo Nós só vamos esperar E aí, nós temos dois pós-crio Que é um com 45 e um com 70 dias Que é pra gente acompanhar a evolução do paciente Ver se tá tudo em ordem, tudo certinho Todo mundo tem dúvida de quanto tempo é preciso ficar usando a cinta e também as talas Então, gente Vai depender um pouco do corpo do paciente Do tipo de estrutura Se esse paciente já tem alguns vícios Algumas dobrinhas Mas, geralmente, nós usamos a cinta e a tala por até 90 dias No caso da Estela, nós usamos a cinta e tala 30 dias E agora, nós estamos usando só a cinta E nós vamos completar esses 90 dias só com a cinta Em períodos de tempo menor A gente inicia os primeiros 30 dias usando 12 horas Que seria o dia todo E à noite a pessoa pode tirar pra dormir E aí, depois dos 30 dias, a gente começa a usar 8 horinhas por dia Até completar 60 E de 60 até 90 dias, nós precisamos usar apenas 4 horas O paciente que tem mais esses vícios em os corporais De posicionamento e tudo Nós precisamos estender o uso da tala pra até 60 dias E depois completa os outros 90 dias só com a cinta mesmo Já cheguei em casa Esqueci de finalizar o vídeo lá E vou aproveitar pra deixar aqui até agora O meu antes e depois mais expressivo E aí a gente vai vlogando no decorrer do tempo Também eu compartilho alguns vídeos de dieta, de medidas, enfim Várias coisas da minha vida se você caiu aqui de paraquedas Já aproveita pra se inscrever no canal Pra ficar por dentro de tudo em primeira mão Lembrando que essa semana tá saindo vídeo todos os dias Então não perde, viu? Até amanhã Um beijo E até o próximo vídeo